Olá pessoal, tudo bem? Eu estou trazendo para vocês agora, como saiu já a tabela do INSS dos empregados e salário e família para 2022, eu montei um Excel e trouxe para vocês e vou colocar para vocês, disponibilizar para vocês, para vocês usarem, tá? Lembrando que isso vai fazer parte também do início da versão 2022 do curso que eu tenho de cálculos trabalhistas pela Udmi, tá? Pessoal, vou colocar o link para quem quiser. Esse cálculos trabalhistas, ele vem desde 2020, toda vez que atualiza a tabela eu faço todos os cálculos novamente para vocês e vou fazer isso a partir de agora, atualizando cálculos de hora extra, como é que calcula hora extra, rescisões, tudo com base nas tabelas de INSS e salário e família para 2022. Olha que barbada aqui, tá pessoal, o que eu vou desenvolver para vocês. Você só coloque, essas aqui são as faixas, tá? Até 1.212, que é o salário mínimo 7,5, não tem redutor, de 1.212,01 a 2.437,35 é 9%, reduz 18,18, ou seja, você deu 1.500 aqui e aplica, por exemplo, vou botar 1.500, 1.500, aplica 9, tira 18,18, vai dar INSS 116,82, se tiver 2 dependentes de salário e família, vai dar mais 112,94 de salário e família. Aí de 2.427,36 até 3.641,03 é 12, reduz 91, 3.641,04 até 7.087,22 é 14, reduz 163,82 e esse valor de 7.087,22 é o limidador. E o salário e família é remuneração bruta, ou seja, tem hora extra também, até 1.655,98 por dependente e 56 com 47, não tem já o segundo ano que não tem faixas, tipo uma faixa e segunda faixa. Então o pessoal colocou o valor aqui, ó, colocou o valor 1.800, vai pagar 143 de INSS, INSS, faltou um N aqui, ó, INSS aqui, e não vai ter salário e família, óbvio, porque passou do limitador. Ah, deu 8 mil reais, por exemplo, é 828,39, deu 10 mil reais, é 828,39, porque o limitador é 7.087,22. Voltando aqui, colocar 1.500 aqui, vou deixar assim. Certo, então pessoal, usem a planilha à vontade, quem tem mais curiosidade para fazer todos os cálculos de folha de pagamento com base nas tabelas de 2022, tem o link do curso meu pela Udmi. Fechou então pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí